Onda, beija-fu, a batida envolvente Amor, por favor, não desligue os pobres fontes Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue os pobres fontes Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue os pobres fontes Amor, por favor, não desligue os pobres fontes Me senta, meu amor Se eu errei Então por que não me amou? Eu quero em ti Vem sentar, por favor Esse barro tempo pra minha cabeça Sai da minha vida, se eu enlouqueça De novo essa história não me enlouça a desculpar Você não vale nada o telefone Amor, por favor, não desligue os pobres fontes Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue os pobres fontes Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue os pobres fontes Amor, por favor, não desligue os pobres fontes Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue os pobres fontes 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 Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue os pobres fontes Eu sou sua mulher e você é o meu homem Por um deslize, não vai se perdoar Se eu errei, é porque não me amou Tô carente, me sentou, meu amor Se eu errei, é porque não me amou Tô carente, me sentou, por favor Vou te dar os tempos pra minha cabeça Sai da minha vida, se eu enriqueça De novo essa história, ninguém acha desculpar Eu sou tão valinado, pelo amor Amor, por favor, não desligue os telefones Eu sou sua mulher, e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue os telefones Eu sou sua mulher, e você é o meu homem